Meu Deus do céu Segura Só que tem um problema Eu vou cantar acompanhada Com vocês Anderson Freire Brincadeira Mas ele é uma pessoa maravilhosa Tanto quanto o Anderson Gleison, toca o tom do Anderson aí Aplauda o Senhor pela vida dele, gente Vamos cantar Ninguém é super-homem Deus não te fez de aço Não leve em seus ombros Além do que Ele te deixou O mundo é natural A carne é a mortal É a realidade Pra chegar no ideal O inimigo luta pra você Sem ela Sem ela Ele sabe que você Lixou Jesus O peso da tripulação Não dá pra comparar Com o peso da glória Que o céu vai revelar Não despreze a tua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece as heridas Ele conhece as heridas Ele conhece as heridas E o céu Ele conhece as heridas Ele conhece as heridas E a sua cruz Que as heridas Que as heridas E as heridas Que as heridas Sem ela Sem ela Sem ela Ele sabe que você Não é com Jesus Não é com Jesus O peso da tripulação Ele conhece as heridas Ele conhece as heridas E a sua cruz A renúncia é honra A cruz é que livrou Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro teu Tem recompensas pra você A cruz é a alma e a esponça A habilidade de confiar É o domínio sobre a carne E a mão de caroção E o Diga-se pra não Não negue o que é seu Traz a história Certa a Ele Escrever Agora todo mundo numa só voz Quer cantar? Muita gente conta Mas cantar assim, ó Pra Ele Diga comigo Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu Valor Não despreze a sua cruz A renúncia é O braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pecadas de Jesus São o mapa do tesouro O Deus tem recompensas Pra você É pra você É pra você Pra você Pra você Obrigada